Primeiro compromisso do ano, primeiro compromisso da temporada, amanhã a estreia contra a equipe do Força e Luz, como é que está a expectativa do elenco, da comissão técnica para essa partida? Prazer falar contigo, com certeza, expectativa boa, né? Fizemos um, acho que um grande trabalho de pré-temporada, com calma, com tranquilidade, embora alguns chegaram depois, mas acho que dentro de um bom nível, então isso é importantíssimo para que a gente possa tentar fazermos uma boa estreia. Sabemos as dificuldades de muitos atletas novos, algumas coisas assim, até ganhar um conjunto, um ritmo, mas é tudo isso, faz parte, está dentro do processo da normalidade, esperamos amanhã, né, diante do nosso torcedor, para que a gente possa matar a saudade aí, ambos, né, eles viverem em equipe, nós de termos, receber o carinho e a energia deles, para que juntos possamos ter uma boa estreia, sabemos as dificuldades que é a estreia, o adversário, mas esperamos ter um grande trabalho. Você está com alguns problemas, né, para escalar a equipe nessa partida, já visto que a janela para inscrever atletas em clubes da Série B só abre amanhã, e aí, se não me engano, são sete jogadores que estão nessa situação, seis ou sete. Até que ponto isso te preocupa para essa partida? Não, tudo, porque a gente sempre quer ter todo mundo, né, em ordem, né, agora tem que esperar no decorrer do dia hoje, o Kleber está tentando aí mexer em alguma situação, né, competente o Klebinho aí, que sempre, né, nos dá todo esse apoio, esse aparato, então vamos aguardar, né, o que ele vai nos informar, para que a gente possa ter a definição. Sobre a equipe do Força do Rio, o seu estresse é sempre complicado, principalmente competições estaduais, porque o seu não tem tanta referência, não tem nenhum jogo, praticamente, para ter assistido do adversário, né. O que o seu conseguiu colher? Claro que se falar aqui vai entregar muito a estratégia, mas deu para conseguir alguma coisa, alguma informação do adversário também? Sim, sim, conseguimos sim, né, sabemos que é uma equipe jovem, que vem com variações táticas, né, dentro da modernidade aí do treinador, né, da filosofia dos meninos, temos atletas do ABC também que estão lá, então tenho certeza que sabemos da qualidade e da dificuldade que vai ser esse jogo, temos que, né, minimizarmos ao máximo os nossos erros e estarmos numa noite bem assertiva. O soltor do ministro de competição, ele gera aquela ansiedade, né, principalmente pela vitória pela estreia em casa, mas uma vitória, você acredita que dá esse, vamos dizer assim, um peso mais leve para a sequência da competição, é importante isso? Eu acredito que você começar qualquer trabalho vencendo sempre é bom, né, como você falou, a estreia já gera, né, por si só o emocional, o psicológico, muitos atletas novos vão conhecer agora, né, começar a conhecer o nosso campo, a nossa torcida, né, tudo isso, então são vários fatores que influenciam, mas estamos passando tranquilidade a eles, para que a gente possa, né, já temos a dificuldade natural do adversário e do jogo e para que as demais coisas eles tenham tranquilidade e leveza para desempenhar um bom papel. Bom, professor, com a eliminação do rival ontem na pré-Copa do Nordeste, foi confirmado que o ABC vai ser a única equipe do Campeonato Potiguar que em algum momento vai ter que dividir as suas atenções com a Copa do Nordeste, final desse mês já tem jogo contra o Sport pela competição regional, como é que o senhor também tem trabalhado essa questão, né, até para tentar priorizar ou não em uma competição ou outra? Eu acho que nós não temos nem como falar em priorizar, né, como vai estar iniciando as duas, você precisa criar uma gordura para posteriormente você pensar numa situação dessa. Então, primeiro, hoje em dia, é pensar jogo a jogo, sentir como cada atleta vai estar para que a gente possa ir sempre colocando de melhor para aquele momento, para aquela situação, encontrando, né, o nosso departamento médico, fisiológico, né, da fisioterapia, para que a gente possa encaixar sempre de melhor. E o que todos nós sempre queremos é conseguir criar uma gordura, se possível, né, no momento, para que você possa ter isso. Mas como as competições são bem paralelas, é muito difícil isso, né, então você tem que ir sempre com o que tiver de mais forte. O Felipe Garcia, durante a pré-temporada, ele vem sempre trabalhando como nove, né, ele vem se adaptando, ele próprio falou isso em entrevista para a imprensa. Diante da possibilidade de não poder contar com o Mocelin, com o Michael Douglas, pela questão da regularização, o Felipe Garcia, de repente, pode até jogar na sua característica principal, digamos assim, que é na beirada do campo? É, vai depender muito do que nós vamos conseguir hoje, como você falou bem, pode, pode sim, nós podemos ter ele, podemos ter o Alain ali, podemos daqui a pouco não, colocar o Alain de meia, não, esperar ter uma troca, então assim, vai depender do que nós vamos realmente ter de disponibilidade no final do dia aí, a confirmação do Kleber, para que daí a gente possa armar, mas não deixa de ser uma possibilidade. E o evento na semana passada, professor, aquele primeiro contato desse elenco, né, já formado completamente com o torcedor, como é que foi para vocês? Não, sempre é muito bom, né, para nós que já conhecemos, foi muito bom, né, ter esse reencontro, sentir essa energia gostosa, para esses atletas que chegaram, como você falou, foi muito importante também, todo mundo ficou feliz, contente com isso, e agora é trabalhar, né, só o trabalho que vai nos colocando aí passo a passo diante dos nossos objetivos. Tchau.